4kk, depois baixou pra 1kk, e aí a Tati, deixa vocês assumirem aí, porque ela falou que a gente é policial e não mercenário, né? Como foi dito ontem pelo Barão, quem pegasse o Braga Viva ia ganhar 3kk e 500, se eu não me engano, né? E ele falou que não deu outro negócio desse. Procílio. Ah tá, peraí, deixa eu entender. Pode prestar, pode prestar, pode prestar, querendo. Deixa eu entender aqui, Tânia, você tá falando que a polícia não é mercenário, e a gente tá sendo mercenário, é isso mesmo? Não tá entendendo. É pra pegar tudo? É isso aí também, viu? É isso mesmo que você tá falando. Ô cidadão, tu fica calado que tu fala, ó, fica calado que você mesmo falou que só falou agora na presença do advogado, correto? Pronto. Tô falando que ele ofereceu pelas informações 4kk, a Tati não aceitou porque a gente é policial e não mercenário. Agora entendeu? Tá, entendi, mas aí depois você falou que o Barão, que ficou faz pra... Não, aí quando foi ontem, o Barão fez... Não, deixa eu terminar de falar. O Barão tava dando pela cabeça do Braga ontem, tá madrugada, 3kk. Polícia civil. Civil, ah, tá fai. Polícia civil. Foi o Barão que anunciou, então acho que é o Barão que vai dar, é como se fosse um... Mano, só pega a visão. É pra dar pra pessoa que pega... O problema é que vocês tão achando muita coisa aí que não sabem de muita coisa, tá ligado? Então vocês só pegam a visão antes de falar das paradas, porque a Tati já não é a primeira vez que tá falando merda sem saber de nada, tá ligado? Uhum. Tá? Então, tipo assim, antes... Vê direitinho antes de falar a parada, porque querendo ou não... Você acha que eu te ofendi? Não, eu tô falando com a Tati, mas você é a pessoa imediata a falar com a Tati. Querendo ou não, vem direitinho antes de falar qualquer coisa, porque, tipo, rola muita coisa na cidade, principalmente com a gente, que, tipo assim, vocês não têm o que saber. Então antes de vocês julgarem, vocês veem se tá certo. Não, 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 peraí, 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 a gente vai investigar, não, peraí, a gente vai investigar, a Tati solicitou vocês aqui pra investigar o cara... Não, não tá gritando, até porra médio aqui. Tá sim, cara, calma. A Tati solicitou vocês aqui, falou com o Vila pra investigar o cidadão, por informação que ele tá querendo, em troca de dinheiro da gente, né, o que ele tá aí... Então, aí você foi lá e farpou a gente agora aqui na caladura, na minha frente, velho. Você não quis nem... Eu só te passei uma informação que eu vi na madrugada, ué. E eu tô te passando outra informação, tá ligado? Ah, eu não tô julgando ninguém aqui, não. Você tem algum problema comigo, você fala. Não, não tem. Você não tem problema nenhum. O cara tá correndo a pé aqui, o GD. Pronto, faz o seu trabalho com o cidadão, pega aí, vê o que você não fazia. Com o cidadão, como oficial, vou fazer meu trabalho como oficial, Tati. Não, tô falando oficial, ele cidadão... Olha, pode deixar, só que é igual eu falei isso, olha antes, tá ligado? Vocês ouviram? Deixa eu falar com esse cara aqui, velho. Fala aí, irmão, o que tu precisa? Ele tá na lateral esquerda do presídio, correndo a pé na minha frente, velho. Eu já te avalii o meu preço. Tô tomando nem rende. Você falou teu preço, velho. Já tem QR e eu precisei, velho. Mas você acha que, tipo, pra gente, eu pego aqui, porra. Sabe aquele beco, aquele bagulho de esgoto do lado da presídio na esquerda que eu escondei o cara aquela vez? Vou te dar esse dinheiro. Ele tá aqui correndo dentro do esgoto, velho. Hoje ele precisa de um minuto. Tá chegando no presídio. Se vir pela rua de asfaltado no presídio, você vai ver ele, mano. Avisou. Tô aqui. Pode dar taser. Desce e dá taser. Não é em cima do veículo. Tá vendo ele, mano? Tem visual. Você pega aqui, pá, tá ligado, porra? Faz a volta do presídio pela rua de asfalto, cara. Só ficar até a volta, tu vai ver. Tá vendo? Tá vendo? Sim. Eu vou te dar, vamos supor, 3 milhões. Tá ligado? Mas e se essa informação não valeu de nada pra mim? Eu precisaria de uma base. Eu tenho a foto dele. Hum, foto dele fazendo o quê? Aonde? Ah, no local. Fuzil na mão. Hum. Sei aonde ele vai estar hoje. Entendeu? Hum. Sei informações que me passaram que policial, uma policial vai morrer. Uma policial? Aham. Feminina? Aí vai dar coisas de vocês, entendeu? De interpretar. É porque você colocou policial no feminino. Pode ser uma policial. Tá, continua. É isso, senhor. Mais coisas profundas e tem que, né? É isso que você sabe? É um... Não, sei muita coisa. Mas, né? Tudo na base do... Como eu falei, ela tá falando que... Se eu quero ajudar vocês, eu tenho que não cobrar nada. Mas eu sou o terreno neutro. Eu não tô do lado de um e nem de outro. Eu te entendo. Eu só tô pelo dinheiro. E eu não quero ser... Como se diz, é... Meio que... Vocês nunca me viram aqui. Não quero ser o responsável, entendeu? Eu não quero pegar a doida. Só quero ser o que vocês nunca conversaram. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que só tenho você nessa sala. E sua identidade será 100% secreta. Mas eu preciso saber a tua identidade. Não preciso que você tire a tua máscara, tá ligado? Pode ter certeza que nada vai acontecer. Tipo... O que você falar e etc... Ninguém vai saber que foi você, tá ligado? E vou precisar do teu... RG por fins investigativos. Ninguém mais vai saber. Só eu e você. Tá ligado? E o resto... E o que eu vou ganhar te falando as informações? Isso aí a gente vai negociar, certo? Isso aí a gente vai negociar direitinho. Eu sei... Cabeças grandes vão estar envolvidas aí, viu? Grandes, grandes cabeças. Ah... Eu tenho ciência. Deixa só um minuto. Achei que... Não, eu não acho que eu. O que eu prefiro ir no local mais fechado porque... Não, presídio, presídio, pô. O... O que a gente diz aí na rádio pra me passar o informe aqui, mano? Tem um cara aqui no primeiro batalhão, tá ligado? Ele tá falando que vai passar um monte de informação por grana, tá ligado? Então eu preciso da mão de vocês se vai dar pra dar esse dinheiro pro cara, tá ligado? Porque eu não tenho esse dinheiro Se ele começar a pedir aqui, porra, 5 milhões, 20 milhões, eu não vou ter não E eu não quero sair no prejuízo Como é que vai funcionar, a gente... Tira do teu bolso aí que depois eu te pago Beleza, então Tá gemado, tá gemado, Nath Então já me lhe pede pra ele acompanhar vocês Assim, aqui eu não apareço muita gente Mas ninguém pode escutar, tá ligado? Então, ó, da agora pra frente Você tem o meu avó O seu preço é 5 milhões Esse dinheiro tá lá na sua conta, tá ligado? Só que, primeiro Que se essa tua informação Aí já vou deixar claro Se essa tua informação não for o suficiente Eu vou te pagar só metade Então tem que ser boa A gente pode estar negociando nesse valor aí Tem que ser boa Se não for Se isso não for me ajudar em nada Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte aqui Eu vou te passando as informações Quando eu terminar de passar as informações A gente chega num valor Pode ser Pode ser Mas se você vem com um valor muito exobstante Já te digo que a gente não tem condições de pagar Nada acima de... Não, relaxa Então eu vou precisar que você retire a máscara Irmão Só pra mim ter a sua identidade aqui Certo? Uhum Tá Seguinte Você quer começar pelo quê? Você que sabe Só quero as cartas na mesa Tem... É... No grupo lá, né? Eles falaram que a próxima que vai rodar Dessa lista aí Vai ser a Tóquio Certo? Qual que é o primeiro que vai rodar na lista? É... Não sei Falaram que a Tóquio tá na lista que vai rodar Que vai ser a próxima Falaram que tem uma lista A Tóquio vai ser a próxima, entendeu? De muitos Que... Não é só isso Falou que tem... Ele tem informações de policiais lá dentro Que fazem coisas Não entendi muito bem essa parte, entendeu? Só que ele falou que tem muitas informações De arquivos lá, na casa dele Certo? Uhum É... Falou que... Hoje é a tarde É... Ele vai planejar mais alguma coisa muito grande aí Por aí Gente, era um pinel Não sei o que tá vendo Entendeu? É... Nessa coisa aí Está envolvida a Croácia Pitbulls E... Calma aí É... Só esses dois Croácia e Pitbulls Tá faltando mais um Não Negativo Tá só esses dois Croácia e Pitbulls Continua Continua É... Tá envolvido o 01 Nome da Croácia HR 01 do Pitbulls Mangabeira Ele tem a foto dele aqui do... 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 Praga Do meu celular Certo Eles vão se encontrar hoje na zona 25 Para dar uma conversada lá Não sei se eu... Pô Delega Entendeu? Entendi Oi Delega Dá acesso ao tablo Tinha o 26 8 26 Deixa eu ver o que é mais aqui Pelo que eu me lembro 26 8 26 Ó Dessa lista aí eu fiquei sabendo bem pouco Viu Sobre... O... Que vão rodar Mas falaram que a próxima é a Tóquio aí Entendi Mais o que? Deixa eu ver aqui Essa reunião vai acontecer lá na zona 25 Por volta lá das... 8 horas 7 horas Entendeu? Vai estar 0-1 De todas as facções Pelo que eu fiquei sabendo Uhum O Braga vai estar lá dentro Certo? Positivo Ele vai estar com o cabeça aí E daí? Se você tem Alguma ideia De onde ele pode estar Fora da zona 25? Negativo Ele só vai ficar lá agora Porque Ele E o 0-1 da Croácia Que fizeram esse plano De matar Bombom Então meio que eles dois estão juntos Entendeu? Uhum Então ele vai ficar intocado Pelo que você está falando Sim Ele vai ficar dentro da zona 25 Entendi Se o senhor quiser a foto Pode passar por aí Pode Se o senhor quer que eu te mande um e-mail Eu acho melhor Pode ser então Pelo e-mail É, dá um ponto lá no No Bot Pop Vou botar um T Ok Botou lá? Aham O que está escrito um T A última mensagem como T Seu policial Deixa eu só te perguntar Qual que é o seu nome? O senhor consegue me falar? Meu nome é Ghost Certo Vou te enviar a foto ali E por cima Enquanto que você está achando Que está valendo Essas informações aí Informações valiosas aí Vai depender da foto agora Porque dependendo você vai ter um valor bem grande Deixa eu ver essa foto aí Vamos conversar o valor agora Conversar o valor? Aham 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 Até então A única coisa que eu não sabia era da Tóquia Aham 3,5 3,5 Com a foto Se defender não Eu não sei como é que é a foto Com a foto dependendo vai A foto é ele É ele Dentro da facção Sem a máscara Dentro da facção É Só que não dá pra ver muito da facção Dá pra ver ele Eu vou te mandar a foto O senhor observa aí Tá Viu Viu Essa foto Coisa por muita coisa Tá ligado Por quê? Por causa que é ele no meio do nada E aí Atrás É porque atrás dessa zona 25 É um lago Entendeu É um rio É um É verdade Você tem um ponto Então faz o seguinte 4,5 Essa foto vai valer o melhor Fechado então 4,5 Aham Vou dar uma 4,5 Ai mano eu tô pobre Eu tinha que virar 3 milhões ontem Pode ser Ou não tem algum problema Eu acho melhor passar na mão O senhor não consegue passar na mão? Eu teria que retirar esse dinheiro Apesar que eu consigo fazer pelo Paypal Eu acho Passa pelo Paypal e saca Mas não Se eu sacar pelo Paypal vai pra minha conta Oh verdade Isso mesmo É Faz Não tem problema Tem problema ser pelo Nubank mesmo Tem certeza? Fica tranquilo As suas informações serão 100% arquivadas Ninguém vai saber que é você Ah verdade Eu esqueci de umas informações aí também Viu? Ah É Falaram de um policial chamado Toronto Ele falou que tem informações dele também dentro da casa dele Arquivos lá Só que eu não sei que isso Dentro da casa do Braga? Exatamente Hum Entendi Esses arquivos são... Aí senhor Eu já não sei Pelo que parece Ele falou um pouco lá Falaram que Esse tal Toronto aí Ele Às vezes colocava outras roupas E matava policiais Falou que ia jogar tudo isso no jornal No Meta News Entendi Entendi Subiu um pouco o valor agora? 5 milha Certo Porque vamos dizer que Eu também já tinha isso Ok Pode falar teu passaporte, por favor 8982 8982 O teu nome É Alves Não, Alves Alves, né? Aham Tá aí Alves Ótimo fazer negócio com vocês Obrigado Obrigado Só Não Eu nunca estive aqui Meu nome não é esse Certo? Fique tranquilo Isso é confidencial Trabalho confidencial Sempre será confidencial Como você pode ver A gente trabalha de forma diferente dos convencionais Tá ligado? Exatamente A gente é diferente dos convencionais Foi bom fazer negócio com vocês Maravilhoso Tenha um bom dia Você também Muito obrigado Mano que maravilhoso Mano que maravilhoso